Se ela não sabe, vai ficar sabendo Que eu vou roubar o beijo dela hoje Dançar com ela no fimzinho de tarde Se colar o rosto, a gente vira noite Se ela não sabe, eu vou falar pra ela Que ela é a linda mais linda do mundo Sorriso largo, péssimo pequeno Rosto delicado, boa de assunto Ela tem receio de se entregar por inteiro E o olhar de quem sofreu, quem tá querendo eu Mas tá sentindo medo Medo de amar, se machucar Levar a sério quem só quer brincar Mas confia em mim Quero ser seu Não tem quem vá te amar como eu Eu tenho a satisfação imensa de te amar pra cantar comigo E a gente vira noite Se ela não sabe, eu vou falar pra ela Que ela é a linda mais linda do mundo Sorriso largo, péssimo pequeno Rosto delicado, boa de assunto E ela tem receio de se entregar por inteiro E o olhar de quem sofreu, quem tá querendo eu Mas tá sentindo medo Medo de amar, se machucar Levar a sério Levar a sério quem só quer brincar Eu te entendo Mas confia em mim Quero ser seu Quero ser seu Não tem quem vá te amar como eu No teu sorriso o amor floresceu Eu curo seu medo Eu curo seu medo Com um beijo meu